Já entraram no quilômetro 4, estão aí, passaram, estão a passar cancela agora, já invadiram o quilômetro 4, segurança já fugiram todos, já invadiram o quilômetro 4, invadiram o quilômetro 4, invadiram o quilômetro 4. O quilômetro 4 foi invadido, já entraram no quilômetro 4, invadiram o quilômetro 4. Quilômetro 4, toda a parte da polícia, do caôte, é que estão assim.